Vamos aprender a fazer um anel com nome diferente. Vamos lá. Eu já deixei salvo lá na minha área de trabalho. Vou vir aqui na Surface Tools, utilizar, adicionar uma picture ao plano. Vou lá buscar, abrir. Vou colocar qualquer medida, porque eu não sei ainda qual é a medida deste meu anel. Como eu faço quando eu pego alguma coisa na internet ou algum cliente me pede? Eu vou pegar o anel e vou determinar uma medida para este aro. Eu vou buscar a imagem, transformação, scale. Vou pegar daqui até aqui e inserir uma medida. 17.83, aro 18. Se eu vier aqui analisar, distance daqui até aqui, vai ter mais ou menos essa medida que eu propus. Tem uma dica muito legal. Não sei se as pessoas sabem, mas eu gosto bastante dessa dica. É, eu pus esse desenho em qualquer lugar, certo? Se eu quiser trazê-lo para o zero, você tem que habilitar aqui no botão direito a opção Box. Box Edit, ok? Pronto. Está habilitado. Já vai aparecer uma tela diferente. Aqui você tem zero objeto selecionado. Quando você clica no objeto, ele já aparece aqui algumas opções. Size, scale, position, rotação. Eu vou colocar position, uniforme, e vou escrever zero. E assim, você pode mandar qualquer objeto que você tiver para o zero. Vou começar meu anel na vista front. Deixei aqui do lado, tá? Só para facilitar a visualização. Curva. Vou escolher um círculo. Zero, enter, 17.83. Eu sempre vou usando aqui o Analyze Distance para ter uma ideia da medida que a pessoa quer fazer. Está vendo? Está em 6. Vamos ver aqui quanto tem. Aproximado. 1,20. Vou fazer um offset. 1,20. Que é o mínimo, tá? Eu não faria menor do que isso. Porque fica muito fino. Vocês vão ver que tem um arco. Então, vou pegar um quadrante. E vou... Habilitar o Smart Track. Para eu conseguir ver a medida. Vou subir um pouquinho, porque senão vai ficar muito grudado no dedo. Pronto. Fiz. Transformar. Espelhar. Zero, enter. Pronto. 3. Seleciono tudo. E corto. Não esqueçam de dar Join. E agora eu vou fazer um arco. Para fazer a curvatura que eu desejo. Com o arco. Sempre dê o Join. Se achar alto, não tem problema. Você seleciona e abaixa. Ainda dá tempo de corrigir. Na aba Solid Tools, vou utilizar a ferramenta Extrusão. Seleciono as duas curvas. Pressiono Enter. Vou deixar ambos os lados. E colocar a medida de 4. Isso vai me dar um anel de 8. Lá no final. Agora observe que tem um vazado em cima. Eu vou fazer um retângulo. Curva. Vou escolher aqui uma outra Layer. Vou pegar esse retângulo. Canto a canto. E vou fazer um retângulo na medida exata do desenho. Veja se está ficando plano mesmo. É importante que fique plano para você não ter dificuldades depois na hora da execução. Agora eu vou fazer um offset desse retângulo. Para dentro. 1 em 20 está uma medida boa. Aqui vai ser uma borda. Aqui você vai visualizar o desenho assim. Agora uma outra Extrusão. Ambos os lados. Se eu faço assim, está vendo o que acontece? Vai comer o meu anel. Fica ruim. Vamos CTRL Z. Vou fazer uma Extrusão com esta ferramenta. Porque eu posso fazer Tapper. Clico. Seleciono. Está vendo que já tem um grau? Você pode virar o grau. Flip. E escolher aqui. Um grau suficiente para que seu desenho fique vazado. Vou colocar 20. De novo o flip. Quando virar. Creio que está bom. 20. Quando ele começar a fazer isso. Está vendo? Que ele cruza. Porque está ruim o ângulo. Aí você vai diminuindo. Não deixa o ângulo errado não. Está vendo que ele não está aparecendo aqui? Ele está aparecendo só aqui. Porque a gente fez ele lá embaixo. Eu vou fazer agora um truque também. Vou pegar esta ferramenta. E vou escolher a superfície de cima. Para que ele tenha mais material para cima e possa fazer o grau certo. Não se esqueça de colocar delete yes. E pronto. Você tem um objeto agora sólido encaixado no seu desenho. Faça uma boleana diferença. E remova o material que você não precisa. Eu sempre gosto de fazer fillet para quebrar os cantinhos. Vou selecionar a ferramenta. Seleciono o objeto todo. E escolhi aqui .02. É só digitar na linha de comando. E OK. Já está pronto a parte de cima. Agora vamos lá para o nome. Vou voltar minhas curvas. Eu deixei escondida. Linha. Aqui nós já temos o ângulo. Eu vou explodir. Só para ter essa curva do meio. Já no lugar certo. Vou mudar de ler. E vou esconder as outras. Guardo o arco. Refaz. Porque nós vamos colocar o nome aqui. Eu gosto sempre de descobrir a medida da minha linha vermelha. Por exemplo. Para saber o tamanho que eu posso escrever o nome. Eu venho aqui no Analyze. Comprimento. Clico. E ele já me dá a medida. 20.87. Vamos lá para o top. Vou fazer uma linha desse tamanho. 20.87. E agora vou escrever o texto. Tá bom? Vamos lá no estándar. Escolhe texto ou objeto. E vou escrever. Diego. Aí você pode vir aqui e escolher a fonte. Tem várias fontes que você pode utilizar. Vai clicando. E ele vai mudando. De acordo com a fonte. Vou deixar monotype cursiva. Essa curva que tem aqui em cima não é de fonte. Vou deixar a curva mesmo. Aqui é a espessura. Aqui é a medida altura da letra. Lembra que a gente tem 8 lá de altura. Vou deixar 8 e vou trazer para cá. Se ficar grande, a gente diminui. Não tem problema. Ficou. Eu já vi que está grande porque o meu desenho tem 20 de medida só. Eu vou. Seleciono. Com o shift pressionado e utilizando o gumball, eu dou essa ajustada na medida. Vamos ver se ficou bom. Essa curvinha que tem aqui foi desenhada. Vou desenhar mais ou menos parecido com interpolate. Desenhe com a ferramenta que você gostar. A fonte. Escolhe a fonte que você achar que está legal. Agora vou fazer um offset cap rounded. E aqui eu coloco a medida. A distância. 1,20 para dentro ou para fora. Ou ambos os lados, ponto 6. Ok? Achei que ficou bom. Para fazer exatamente como a amostra, eu vou fazer um offset de ponto 15 para fora para fazer o pipe. Na linha verde, eu vou fazer o pipe. Na linha preta, eu vou fazer a extrusão. Vou fazer isso aqui para dentro. Para fora, está vendo? Estou fazendo um offset curva de ponto 15 para fora. Seleciona. Seleciona. Embora seja uma medida muito pequena. Vai sair apenas um pequeno detalhe. Vou deixar organizado na mesma layer. Está vendo que está agrupado? Vou standard. Vou desagrupar. Somente para mover. Isso você tem que fazer mesmo. Mover aqui um pouquinho para ficar mais grudado. Vai depender do seu design. Vai dando essa ajeitadinha, o jeito que você gostar mais. Faltou um offset aqui. Pronto. É essa configuração que você precisa ter. Vou esconder o preto e vou fazer o pipe na linha verde. Vou escolher metade da medida ponto 15. Vou fazer um A1. Se der algum problema, eu mostro como resolver. O G deu um probleminha. Vou fazer novamente para vocês verem. Quebrou. A melhor forma de corrigir esse tipo de problema é fazendo um rebuild. Rebuild. Vou deixar o mesmo número de pontos. Para não sair da configuração. E vou tentar novamente. Corrigiu. Toda vez que quebrar, você vem aqui e faz rebuild. Porque senão depois ele não solta. Vou fazendo. Quando quebrar, faz rebuild. Voltei as curvas do Diego. Veja que coincide aqui o externo. Uma forma de selecionar. Botão direito. Select. Objetos. Solid tools. Extrusão. Faça um milímetro para baixo. Já está bom. Não tem problema. Está bom essa medida. E aí você vai ter o desenho encaixado na borda corretamente. Sempre faça a boleana e união. É melhor fazer no plano para depois você modificar. Vamos unir. Bolea e união. Solda tudo. Vai aos pouquinhos, porque eu acho que não vai fazer tudo de uma vez. Depois que estiver tudo unido, volta de novo o seu desenho para o plano. Você tem agora o desenho, a linha, o anel, tudo organizado. Vou puxar um pouquinho somente aqui para cima para facilitar a visualização. Para utilizar essa ferramenta, eu gosto de deixar sempre muito bem organizado o meu arquivo. Eu tenho o nome, a curva, a curva posicionada, e deixo aqui na perspectiva, onde eu tenho uma visão melhor. A ferramenta é Flow Along Curve. Uma dica é que a altura desta linha vai interferir no seu desenho, na altura que seu objeto cola. Escolha ou aqui, eu vou deixar um pouquinho aqui no meio, somente para soldar melhor. E o Diego pode ser menor, mas não pode ser maior. Sempre encaixado de acordo com a medida. Vamos lá. Flow Along Curve. Procura clicar tudo do mesmo lado, é mais fácil para não virar. Se virar, tem jeito de corrigir, mas no início é difícil. Procure clicar tudo do mesmo lado. Diego, pressiono Enter, escolho a curva azul e depois a branca. E já está encaixado. Se você não gostar da altura, do movimento, você pode mudar, não tem problema nenhum. Um último detalhe que eu acho que esse anel tem, ele é mais estreito nesta vista. Falta realmente fazermos esse ajuste. Para ligar os pontos do sólido, você vai precisar desta ferramenta. Turn On Solid Control Points. Clico nela, clico no objeto e já apareceram os pontinhos, está vendo? Aqui embaixo não tem, porque não tem Edge, mas não tem problema. Você clica no do meio mesmo, com Gumball, sem Shift e muda por aqui. É uma forma simples, rápida de você fazer. Tem várias outras formas de ser feito. Para desligar os pontos, F11, como os pontos normais. O último passo é soldar tudo com a ferramenta Bully Union. Clica no desenho, no anel, Enter. Tchau. 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 Tchau.